E aí, pessoal! Beleza? Vem com o nosso vídeo e estamos aqui novamente com Skyrim Enfrentando aqui a Dungeon das Aranhas Mágicas Estamos aqui cada vez se aprofundando mais dentro dela, da Dungeon Com a Rai e com o Cachorro Rai e o Barbas Rai e Barbas Rai e Barbas Aí não tem nada Aqui deve ter alguma coisa Não teve nada É uma cômoda aqui Vamos ver o que tem dentro do armário Meio inoportuno local para colocar roupa, né? Mas Vamos ver se a gente encontra algum bicho aqui Nada também Livre Uma picareta Parece uma picareta? É uma picareta Vamos ver Assim que eu abrir essa sala, vai ter alguém Oh, oh Droga Barbas me empurrou e eu não acertei as aranhas Sai, Barbas Esse cachorro só me empurra, cara Deixa eu mandar aquela aranha lá Foi Já acertamos lá uma flechada no cara Sai, cachorro Tá subindo ali, tá subindo ali Sai, Barbas Eu quero ficar escondido Ai, maldito Não, eu vou morrer Corre, 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 corre Me protege Caramba Eu tô falando Esses 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 magos são os piores São os piores São os mais bravos Deixa eu equipar aqui o machadão Ok Deixa eu dar uma olhada Tá lá em cima Tá lá em cima Ele tá atacando eles Deixa esse momento É o meu momento Toma, 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 toma Eu vou morrer Quase morri Deixa eu tomar aqui uma poção de cura Toma, 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 toma Finalizamos Se eu não me engano O escudo dá mais resistência a choque, não é? Ela tinha muito privilégio Ó, bem barato Bem barato não Bem leve e custa grana Vou levar pra vender Foi difícil, difícil Ele quase nos matou com um hit Ok Deixa eu dar o save Salvei Ok Essa aranha aqui tem umas paradas legal Tem aqui a grade que libera as aranhas Ei, não é a grade que libera as aranhas? Ah, liberou desse lado aqui, ó A gente matou essas aranhas aqui Antes delas pensarem em fazer alguma coisa Se é que elas pensam, né? Tem uma porta E uma porta que eu preciso de chave Eu quero pegar essa porta aqui, ó Ah, droga E essa porta aqui dá pra abrir também? Também dá Essa aqui dá pra abrir Mas eu também poderia arrombar ela Tá? Tem uma arca Uou Uou, muito massa Super bom Super bom Clava de cristal Esse aqui é levinho Não custa muito dinheiro, mas é levinho Relicário de Julianos Vou ativar Outras bênçãos removidas Bênção de Juliano adicionada O que será que isso significa? Quem é Juliano? Por que eu tenho a bênção dele? Se bem que o O mestre dos caçadores tinha me dado uma bênção antes Calma aí, ô O cachorro Você já vai Já vai Já vai E ir junto com aquele teu amigo lá Relaxa Agora Cara, olha Se liga no que eu vou dar pra você Se liga Nisso Se liga Nessa clava Que eu vou dar Toma Nossa Vai pirar na meionese Se liga na clava Super rara Super rara Muito boa Eu não uso clava Eu uso machado Gosto de usar meus machados Eu vou continuar com meus machados Opa Uma super aranha lá Eu vi Ah Droga Várias super aranhas Várias super aranhas Toma Tô aprimorando aqui a habilidade de stealth Ela não tá me vendo É uma aranha burrinha E eu tô aprimorando a minha habilidade de stealth Toma na pata Deixa eu ver se eu chego aqui perto Pra eles irem lá bater Vamos pessoal Vai lá Vai lá Vai cachorro Vai lá atacar Ataca Vai ataca Isso Cachorro Será que o cachorro matou Aventureiro Pessoal Nós temos que descobrir eles ali Mas ela não me vê A aranha não me vê Impressionante E nossa Nossa furtividade vai upando A furtividade vai upando Atacou Atacou ela Vai lá Rai Ataca o cara Tá lá em cima Ataca lá Não mongoladeia Tá mongoladeando Enquanto isso eu só vou Só vou upando Tanto arqueria aqui E olha que meu arco Dá bastante dano Cara Ela começou a atacar Tá mirando pra onde Rai Olha aquela aranha Aranha louca Uma aranha super louca Nossa Super atacou Nossa Eu acho que eu ataquei Eu ataquei o cachorro Tá Ele me detectou Vamos parar então De brincar E vamos lá Estudar um F5 Poder Da testosterona Toma 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 Vou morrer Vou morrer Toma 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 Como a gente tá jogando no lendário Tem uns bichos, olha Que eles nos matam assim em um hit Vai lá cachorro, vai na frente Sai da frente Deixa eu atacar Mirou na gente, mirou na gente Mirou na gente e a gente tem que sair Toma Toma A Rai gosta mesmo de jogar com o arco, viu Já era Já era Cadê a outra aranha A outra aranha a gente matou aqui, viu Mas sumiu Deixa eu pegar as flechas A outra aranha literalmente sumiu Sai cachorro, meu Deus Ele deita ainda Consegui pular Vamos pegar esses ovos de aranha No saco Pegando os ovos aqui Uma aranha tá aqui Agora a outra A outra aranha sumiu Ela evaporou Ela evaporou Igual, olha lá Nossa Como que foi parar lá em cima Como que você foi parar aqui em cima Aranha E eu faço a mínima ideia Mas Tá ali Deixa eu pegar aqui o arco Não tem ninguém Aqui eu acho que é aquela sala, pessoal É Ei, já acabamos Olha, vale a maior grana Acabamos então Olha só Não tem nenhuma missão aqui pra dentro Tá vendo Vamos ver se a gente explora tudo Exploramos, exploramos Voltamos aqui Voltamos aqui Acabamos então Exploramos o local Exploramos o local das aranhas Eram Era só aquele mago lá Sendo que tinha um mago lá Que jogou raio na gente Agora Cadê o aventureiro? Eu acho que eles devem ter ficado amigos, né O Barbas e o aventureiro Mas ele foi embora aparentemente Se lembra? O aventureiro tava de boa O Barbas começou a atacar ele Será que o aventureiro tá aqui fora? Não, foi embora Ó, chegou até a rimar Whatever A gente explorou então Esse local Ficou concluído ali, ó Local concluído Show de bola Agora, ali em cima Tem uma construção Eu vou ir ali, viu Vou ir ali e ver o que é aquela construção ali A aventura não pode parar Eita Eita Que que é aquilo Vamos ver No próximo episódio Vem comigo Eita Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma